Alguns resultados negativos têm sido provocados por conta das fortes chuvas que caem desde o final de semana. Desta vez, uma barreira no bairro Primavera veio a cair, atingindo a casa de dona Diva Maria. A mesma nos conta como tudo aconteceu. A barreira caiu com cerca e tudo, aí a porta da cozinha está isolada, ninguém pode entrar. Meu esposo, a casa cheia de água logo, aí ele correu e tirou um bocado do bar para poder a água descer, sair, aí a gente está aqui, nessa luta. Sem dúvidas, um momento que ninguém gostaria de enfrentar. Pior ainda para a dona Diva, pois a mesma tem um filho cadeirante. O meu filho, porque ele é especial, aí eu já andei muito, muito, já falei com todo mundo e nada dessa casa sair. Por estar em uma área de risco, a moradora está com medo de que algo ainda pior venha a acontecer e pede ajuda. Estou pedindo uma ajuda, que eu ganhe minha casa em outro lugar. Se você deseja ajudar a dona Diva Maria, a sua residência fica localizada na rua Marcos Freire, no bairro Primavera, aqui mesmo em Parauapebas.